Música Público superior ao esperado. Assim tem sido as reuniões de apresentação da Seven Opportunity e na capital paraense não foi diferente. O auditório do Hotel Sagres com capacidade para 300 pessoas ficou pequeno. O sucesso que a Seven vem obtendo aqui no estado do Pará eu acredito que se deve a alguns fatores. O primeiro porque nós conhecemos que o Pará é a região mais rica nesse mercado de ouro e nas reservas auríferas que o nosso país possui. E a Seven trabalha exatamente dentro desse mercado. Isso é fascinante pelo fato de que nós estamos trabalhando com os mercados dos milionários, o mercado de ouro. E as pessoas têm o conhecimento e sabem do tamanho do crescimento que a empresa vem obtendo nesse último ano. A mineração da Seven fica no município de Itaituba uma hora e meia de voo de novo progresso. Alguns associados já foram até essa mineração, conheceram todo o projeto e eles estão trazendo credibilidade para as pessoas que estão conhecendo, que estão vindo participar desse grande financiamento coletivo, dessa grande estrutura. Agregado a uma única empresa, semijóias, mineração e venda de ouro e ainda financiamento coletivo, parece ter sido o acerto que está fazendo a Seven Opportunity aumentar radicalmente seu número de associados. O sucesso que a empresa possui hoje, ele é bem maior do que aquele que a gente imaginava. A ideia do crowdfunding, do financiamento coletivo, agregado a uma empresa que trabalha com produtos totalmente legal, com venda, comercialização, nota fiscal, tudo muito bem, legal e bonito, realmente trouxe um grande resultado. Mas o resultado da mineração, o resultado desse projeto como um todo, se deve, eu acredito, ao espaço que existe dentro do mercado para um projeto desse porte. Nada como isso foi feito antes. E essa inovação, essa grande startup que é a Seven, realmente está vencendo barreiras dentro do mercado tradicional, está trazendo novidades para as pessoas e está trazendo uma opção de geração de renda. Então isso realmente é muito fantástico e é isso que eu acredito que foi o conceito como um todo. As coisas foram se encaixando e hoje o resultado que a Seven tem realmente se deve a isso, a esse crescimento exponencial das pessoas. A Seven é uma empresa que pensa nas pessoas e por pensar nas pessoas acabou tendo todo esse reconhecimento. Quem apenas ouviu falar em marketing multinível, mas não conhece a fundo, pode se enganar, pensando que as empresas que adotam esse modelo de negócio prometem dinheiro fácil. A rentabilidade é superior ao mercado convencional, mas exige muito trabalho e dedicação. O único lugar que o trabalho, que o sucesso vem antes do trabalho é realmente no dicionário. A gente precisa trabalhar, colocar a mão na massa e trabalhar vendendo ou o conceito da empresa ou os seus produtos. E em cima desse trabalho e uma formação de equipe, sim, somos bem recompensados. Mas não existe, é dinheiro fácil, é muito trabalho e muito bem recompensado por isso. Essa é a grande diferença. Para fazer parte desse negócio, só por meio de convite de um dos milhares de associados da empresa. O que não é difícil. No estado do Pará, algumas cidades têm reuniões semanais para apresentar a Seven Opportunity, os investimentos e as formas de ganho. É o caso de Marabá, Parauapebas, Canandos, Carajás e Belém. Em diversas outras cidades, os associados locais também podem apresentar a empresa. A população pode procurar um dos associados, ela pode estar adquirindo um dos pacotes, começa com R$ 500,00, ou R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou R$ 5.000, ou R$ 7.000, Qualquer um desses pacotes que a pessoa escolher, ela recebe 100% em produtos. Esses produtos são joias banhadas a ouro 18 quilates com garantia por um ano e nota fiscal de todas as joias. Só que além disso, elas participam de uma participação dos lucros com um teto de 1% ao dia por 200 dias. E esses lucros vêm da onde? Do quê? Do ouro, da extração de ouro no estado do Pará, Onde esse ouro é extraído pela Seven Copa, que é a mesma empresa Seven Opportunity, com máquinas novas, tratores novos, caminhões novos, e a legalidade de levar, exportar para Dubai, onde lá temos também uma sede, a BR Gold, no Silver Tower, um local nobre de Dubai, onde é comercializado. Uma das grandes vantagens para quem trabalha com ouro, o ouro é comercializado no Brasil com uma média de 8%, 10% mais barato do que o valor da bolsa. Lá em Dubai, é apenas 0,28%, menos de 0,5%. A lucratividade já é milionária na exportação. E tudo isso, o associado participa nas participações dos lucros da empresa. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.